E a Damaris está no meio do povão, lutando com o povão A Damaris vai ganhar Damaris, 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 Damaris É um piseiro só, é um piseiro só A Damaris é a melhor É um piseiro só, é um piseiro só É um piseiro só e a Damaris é a melhor É um piseiro só, é um piseiro só A Damaris é a melhor É um piseiro só, é um piseiro só É um piseiro só e a Damaris é a melhor Temari Senadora, é cem!